você se lembra que eu fiz umas plantações nos vasos eu falei que ia plantar umas frutíferas nos vasos aqui tá assim ó nós temos aqui manga ela em folhinha nova manga amora assim como as demais que mostrei pra vocês essa aqui também foi um galinho tá então rapidinho ela vai dar semente vai dar fruto aqui é laranja de mel é laranja de mel que eu conheço laranja do céu meu marido me corrigindo aqui é banana maçã aqui dentro também eu coloquei algumas sementes de açafrão mas já pegaram vou tirar e fazer o transplante aqui é limão esse limão aqui é uma delícia é o limão amarelinho que a gente já tem aqui como a gente tem um pé e a gente não deve ficar com o pé só aí a gente está fazendo colocou no vaso para escolher o lugar propício né porque a gente fica mudando as mudas colocando e depois acaba tendo que tirar quando é o lugar correto né e aqui para baixo tá aí ó o jardim tá com as palmas as demais coisas já estão crescendo é isso aí aqui eu sempre mostro pra vocês que eu tenho algumas mudinhas também né de frutífera esse pé de abacate aqui foi eu quem fiz a partir da semente e aquele processo né que a gente sabe mas ele tá bem bonito tem até outras sementes aqui mas se essa aqui não pegar tá tranquilo porque esse aqui tá bonito vou dar um tempo também para passar ela para terra para escolher o lugar definitivo tá aqui eu tenho pé de jabuticaba gente esse pé de jabuticaba tem um aninho que ele tá aqui contadinho é eu preciso aqui cortar os galhos da árvores que estão aqui em cima porque ele tá pegando muita sombra e ele gosta de sol e muita água né então tô esperando ele ficar mais forte para tirá-lo daqui só que ele já ele foi bem pequenininho ele tinha o que uns 15 centímetros quando eu ganhei ele então ele tem mais de 25 centímetros já ele já está grandinho já cresceu vocês se lembram que a gente estava fazendo a plantação estava plantando os pés de uva diz que eu plantei 32 pés de uva pois é graças a deus todos gente olha todos estão pegadinhos olha que maravilha eu achei até que devido a tanta chuva ele fosse sentir mas graças a deus essa terra também tá muito bem estercada muito bem tratada então ó todos se eu for mostrar um a um para vocês esses aqui quando nós passamos para aqui não tinha brotinho nenhum 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 olha só que lindeza é isso aí me encanta gente ó olha esse aqui e esse aqui também ó parece que tá sequinho mas não tá não gente todos todos assim graças a deus aqui tem três ou quatro qualidades de uva olha esse tamaninho com folhas e isso foram todos plantados tá só um galinho mesmo nada de muda todos galinhas alguns tem tem um aninho também e os demais foram plantados esses dias plantados mesmo outros foram transplantados olha que fofo e assim do lado de lá também tem e aqui eu falei para vocês que eu ia colocar esses palanques né de eucalipto a gente já colocou esse palanque que a gente vai começar a direcionar a gente vai colocar aqui é amarrar barbantes para que eles não sofram tanto né enquanto estiverem sensíveis é bom que seja algo que não maltrate tanto porque em cima nós colocamos o arame ó não sei se dá para ver aqui ó nós colocamos o arame nos quatro cantos e que ele cresce rápido é muito rápido tá assim graças a deus nossos pés de uva olha que lindo esse do lado de cá que maravilha eu falo para vocês que eles crescem rápido esse quando eu passei para esse buraco é porque esses aqui a maioria foi eu que passei é esse aqui gente tinha duas folhinhas pequenininhas olha só e como tem chovido muito aqui eles têm gostado que eu imaginava que tanta chuva não seria bom olha só que maravilha tudo assim eu falei com vocês aqui ó esse aqui eu fui plantado esses dias que é outra qualidade assim já tá com brotinho aí ó esse também parece que morreu mas não morreu aqui ó tá vendo então é isso aí vamos aguardar daqui uns dias nós vamos ter uva se deus quiser olha que lindo é isso isso é maravilhoso benção pura tchau